E aí, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagem que eu tô aqui agora, de tons azuis. E eu aproveitei pra usar aquelas paletas de sombras e corretivos que o meu namorado trouxe pra mim do Paraguai. Assim eu já vou testando e vou mostrando pra vocês se é bom ou não. Então, vem comigo! Eu comecei colocando meu cabelo todo pra trás e passando um primer facial da Avon no meu rosto todo pra fechar bem os poros. Usei essa base da Vult Mate, que é o meu xodó, e fui despejando no rosto mesmo. Usei aquele pincel oval para espalhar bem. Peguei minha paleta de corretivos da Icomp e com um tom mais claro que a minha pele, eu passei abaixo dos olhos e na linha T. Com uma cor mais escura, eu fiz o contorno e depois espalhei tudo isso muito bem. Passei pó pra selar tudo isso e fiz o contorno da sobrancelha. Com a paleta de sombra da Icomp, eu usei os tons azuis. Peguei o mais escuro e passei no canto externo do olho, depositando bem a sombra. E depois, com um pincel mais fofinho, esfumei bem tudo isso aí. Passei também rente aos meus cílios inferiores. Com um tom pérola da paleta, passei do canto interno para o externo e esfumei bem pra não ficar nada dividido. Passei delineador e depois coloquei cílios postiços. Aproveitei pra passar um bronzer e um batom, pra não ficar com a cara pálida. E sua maquiagem está pronta! Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no meu canal, compartilhar nas redes sociais e não se esquece de conferir o meu blog e a página do meu Facebook, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. A Amanda que fez!